Do capítulo A Libertação do Ser Só a pessoa que sente o ser tem contato também com o dos outros, porque a percepção do próximo passa pelo relacionamento com o seu ser. Estou mostrando que o fundamento de todo o bem está na essência do próprio ser, assim como todo problema humano ou social reside no seu afastamento. O indivíduo que não olha para si é porque não deseja viver o ser, seja o seu ou o dos outros. Posso dizer também que quem não acata o próximo não se aceita, pois somente a aceitação do outro é que o leva à autoconsideração. Página 142 do livro Metafísica Trilógica A Libertação do Ser Do doutor Norberto Kepp Do doutor Norberto Kepp